Eu queria que você que foi pro Japão, você passou por algum apuro, porque cara, eu fico imaginando você ir pro Japão assim, cara, fazer uma nova vida e fazer sua profissão de fato, mas uma outra cultura, cara. Jogar com as pernas de pau. É, porque naquela época também, né, velho, os caras, o futebol não era evoluído como tá hoje no Japão, que ainda também tá meia bomba. Mas e aí, velho, como é que foi essa coisa? Ah, eu trabalhei no Japão duas vezes, né, eu fui lá em 96, depois que eu saí do Palmeiras, eu fui pra lá, no Quioto, cara, eu tive uma experiência, eu tive dois anos e meio no Al-Hilau, né, e quando eu fui pro Japão, eu já tinha ido no Japão em 94, com a seleção paulista, e a minha chegada no Japão, eu assim, todo mundo, eu acho que na China, com o Muricy, eu acho que é muito mais difícil que a questão da comida, no Japão já não tinha tanto, porque tem muito lance de restaurante brasileiro, na verdade, os mercados que tinham lá, no fundo, tinha só os produtos brasileiros, né, então a gente não passou muito apertado nesse sentido. Eu fui, pra mim, foi tranquilo, no Japão foi tranquilo, onde eu tive mais dificuldade foi na Arábia, no começo. Na Arábia foi punk, assim, sabe? Né, porque, meu, língua diferente, não falava inglês, não falava, porra, tinha que me virar, meus dois moleques pequenos, né, meus filhos pequenos, e na Arábia foi difícil, no Japão foi tranquilo, que eu me lembro, assim, não teve nenhuma situação, eu falei assim, o que que você passou de engraçado lá? Ah, bom, posso falar do carro, né, que o volante é do lado direito, né, porra, eu peguei lá, o Alexandre, que era o meio do São Paulo, que tava lá, eu pegava a caramba com ele, eu sentava atrás dele, sempre falei, meu, deixa eu sentar atrás do Alexandre, que eu vou me acostumando, porque dirigido lá direito, porra, primeira vez vai ser problema, né, meu? Aí, tum, tirei minha carta. Primeira vez que eu saí de casa, né, morava num prédio aqui, assim, aí você saía aqui e entrava à direita. Pô, eu passo aí, tô direita, você tem que fazer aberta, você não faz fechada, igual a nossa aqui. Pô, e eu fechei, virei fechadinho, e tô olhando assim, vem vindo o carro na meia direção, eu falei, caramba, meu, o que esse cara tá fazendo na minha direção, lá longe? Pô, aí depois que eu levei, eu falei, cara, você que tá errado, você já, prrr, saí pra cá, pô, e aí, com o carro, eu demorei um tanto pra me acostumar, porque dirigir do lado direito não é mole, não. Nossa. Eu acho que foi a única situação que eu passei apertado. Agora, na Arábia, que eu cheguei, que cultura completamente diferente da nossa, mas completamente, Capelani, virei, completamente. Tudo, né? Tudo, tudo, tudo. Comida, né, lá, porra, eu sentava na concentração, foi eu e o Edson Pezinho. Porra, uma mesa com 30 caras, os caras comendo com a mão, tal, e aquela... Eu falei, puta, e aí o Edson tava assim. Aí o Edson, porra, Sérgio, eu não consigo comer, meu. Falei, por quê, velho? Olha aí o barulho aí, esses caras, mano. Eu falei, pô, eu falei, Edson, não tem jeito, velho, nós temos que comer, que se não comer, como é que vai fazer? E comia com a mão? Não, a gente comia com o garfo, com o macarrão, a nossa comida era diferente da deles. Caraca, velho. Porque era tudo tempero com carneiro, tudo temperado com carneiro. E os caras metiam a mão no carneiro, meio pá. Eu olhei e... Aí mastigando, imagina 30 caras mastigando, botando comida pra dentro, que é queibou. Porra, gente, é nojento pra caramba, né, meu? Puta, eu falei, cara... Não, comer com a mão, pegando assim, é foda. Pô, meu, pra caramba. Aí, porra, um barulho. E a gente comia macarrão e frango, a gente comia. Era a nossa comida. Puta, merda, velho. E os caras carneiro, os caras... Ofereceram, não, 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 não. Lá é não, né? Fui aprendendo. Aí, pô, pá, não sei o quê. Cara, aí você tomou... Como é que é, ralá? É lá. Lá é não. Lá, 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 lá. Aí, não, não, não. Aí, foi, aí você vai aprendendo. Aí, vamos tomar um, na casa do príncipe, lá, tomar um... Eles gostam muito de tomar chá. Só que eu já tinha aprendido isso no Qatar, quando eu fui com a seleção. Que você pega a xícara, quando você não quer mais, você tem que pôr a mão em cima e balançar assim. Pô, e o Edson não sabia. Eu me ferrei lá, deixa aí, pô, deixa aí. Aí, os caras vêm com chá, o Edson não sabia falar nada. E enchendo, toma chá, enchendo e toma chá. E eu quietinho, enchendo e toma chá. E eu botei aqui, assim, na hora que o cara veio, eu fiz aqui, assim. O cara já parou de botar no meu. E o Edson não sabia que ele não queria mais. Eu falei, pô, Sérgio, eu não aguento mais tomar chá. Falei, ah, Fifá, para que você não quer. E eu quietinho, ele tomando chá. Aí eu fiquei com dó dele, depois. Não, Edson, bota a mão na xícara, assim, faz assim. Na hora que o cara veio, ele fez assim. Aí o cara não botou. Mas por que você não falou antes? Falei, meu filho, em 90, em 86, eu passei isso lá no Qatar. Pô, toma um pouquinho, velho. E aí, pô, são coisas, são costumes dos caras, né, velho? E para tomar um goró? Porque eu fui para a Budábia agora. Primeiro que era caro para cacete, para tomar uma cerveja. E segundo que, assim, para conseguir comprar, tinha que ser um negócio meio clandestino. E para tomar um negocinho lá? Na Arábia não tinha. Não tinha? Na Arábia é proibidaço. Noibidaço, não tem. Às vezes a gente ia na embaixada, na embaixada chegava algumas, a escola e tal. Mas, pô, se você pega o embriagado, meu, você é preso, é uma confusão. Mas nem tomava. Não tinha para tomar lá, lá é difícil, lá é complicado. O Loury, que infelizmente faleceu, o Loury, pô, estava no Xabab, Xabab bem, o Loury saiu. Pô, mas o Loury saiu por quê? Aí falaram lá que o Loury conseguiu comprar um uísque no mercado negro lá e os caras descobriram, fez. E aí teve que sair fora. É mesmo? Na Arábia era problema, meu, lá... É B.O., né? Lá é pouca ideia, né? Porra, esquece. Lá não tem resenha, velho. Caralho, deportaram o cara? Não, ele veio embora para que isso não acontecesse. Ah, entendi. É, ele veio embora, entendeu? Assim, no mundo árabe, agora eu acho que mudou bastante. Porque na minha época nem dirigia, a mulher dirigia. Hoje... Acho que nem hoje está rolando isso aí. Pode, mas o marido tem que autorizar. Ah, é isso aí. Está liberado e o marido tem que autorizar. Doideira, né, mano? Naquela época. Os caras são atrasados pra cacete, né, velho? É, mas é cultura, né, velho? Cultura. Pô, pelo amor de Deus. Estou lá no Rilau. Bem, né? No Rilau, bem. Você falou do time mágico, foi o Palmeiras. Mas o meu grande momento na minha carreira foi na Arábia, no Rilau. Era ídolo, caramba. Você era o craque. Era ídolo. A torcida gostava de mim pra caramba. I love you, Sérgio. Não sei o quê. Porra, estamos saindo, velho. Lá em Meca nós jogamos. Estamos saindo. E eu saía de agasalho. Porra, veio o cara. Sérgio, I love you. Me deu um beijo na boca. Não. Porra, meu. Não, não, não. Eu falei, puto, eu não estou te falando, velho. O cara veio. Porra, meu. Eu falei, caramba, mano. I love you, Sérgio, não sei o quê. Beijinho de brother, porra. Porra, meu. Você é louco. Tudo já fez isso aí. Eu saía com o meu agasalho aqui, assim, ó. Pode vir, velho. Pô, meti o agasalho e subia até aqui. Pode vir. Depois dessa daí, mano. Você fez o quê pro cara? Porra, meu. Não, meu. Eu falei, caramba, o cara vem e tu... A galera vinha mesmo, depois do jogo, te abraçava, não sei o quê. O maluco veio e tu... Falei, puta, meu. Aí eu falei, sabe de uma coisa? Todo jogo eu saí, pode vir. I love you, Sérgio. O cara vinha beijar, porque eles gostam de beijar pra caramba, né, velho. Falei, ah, dessa não vai me pegar mais, mano. Agora aqui, ó, agasalho aqui em cima. E, porra, isso aí... Os caras adoravam a gente, porque... O cara, minha ex-mulher foi... Eu falei, sou esposa do Sérgio e tal, não sei o quê. Aí lá... Aí eu falei, se ele for campeão, vou dar um jogo de cristal pra você aí. Porra, aí ela me contou quando eu cheguei em casa. Falei, ah, te prepara que não vamos ganhar essa bagaça aí. Meus filhos saíam, ganhavam presente. Os caras me seguiam até o camp-out. Meu, é espetacular lá. Eu, ó, vivei... Vivenciei o que os caras aqui no Brasil... Ali, pra mim, foi show de bola. Trago com muito carinho, né, os dois anos e meio que eu passei lá, cara. Tchau, tchau.